Deixa eu fazer uma ressalva aqui, o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ele não é do PSB, ele é do PSD, o Partido Social Democrata. E sobre esse assunto, essa corrida ao Senado, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Freitas. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos, boa noite e obrigado pelo convite. Eu encerrei ali aquele VT falando das regalias do senador, que ele não gasta praticamente com nada, ganha 35 mil reais por mês, como ganha também o deputado federal. Não é um super salário, mas com aquelas regalias todas vai para quase 170 mil reais. Isso não afasta um pouco o senador, o parlamentar federal, de modo geral, do povo? Não é escandaloso demais gastar tanto dinheiro com o Senado? Olha, é o custo da democracia. Nós dizemos sempre que a democracia tem um preço. Nós não podemos, tanto é que foi criado um fundo eleitoral quando se reclamou que não se podia pagar a campanha com dinheiro privado. Então, se criou o fundo eleitoral, que é com dinheiro público. Foi uma saída para isso, para custear as campanhas. E não é só esse salário, tem verba de gabinete, tem outros penduricalhos, onde pode-se dizer, que complementam esse valor por cada gabinete. Mas eu acho que isso tem, sim, sua utilidade, porque nós estamos numa democracia, nós temos, como foi dito aqui na matéria, pelo colega advogado, o senador representa o Estado, as demandas do Estado. Pode ser que esteja tendo alguma distorção nessa prática real do exercício desse mandato. Mas é para essa finalidade, é para a defesa do Estado, é para propor as questões relativas ao Estado no Congresso Nacional. Mas, assim, comparado com outros países, é caro demais. Mas, às vezes, essa comparação é muito no chute, mas a gente vê, ouve com frequência, vê com frequência, que é o mais caro do mundo, pelo menos do mundo ocidental, do mundo democrático. Nós temos aí três senadores por cada Estado, incluindo o Distrito Federal. Poderia se discutir a questão do tamanho disso. Se poderia reduzir para dois, para um, e aí nós não teríamos essa alternância que temos hoje nessa eleição de 2022, porque se renova o Senado agora um terço. Então, um terço das vagas é uma vaga das três, que está em disputa hoje nessa eleição de 2022. Então, poderia se discutir esse tamanho, tamanho do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara Federal. Nós, talvez, não precisássemos de ter 513 deputados federais, mas a gente teria que repensar todo o tamanho, toda a legislação que envolve, inclusive, a Constituição, que envolve essa representatividade, tanto do Estado como do cidadão. Tanto do Senado como da Câmara Federal. Para isso, eles é que teriam que mudar isso. Eu acho que não há muito esse interesse. Agora, a eleição para senador, geralmente, apesar de muito importante, ela não empolga tanto quanto a eleição para governador, para o Executivo, de modo geral. Por que que não empolga? O que é que falta aí para atrair o eleitor? E não deveria, porque ela também, a eleição deles difere da eleição para o deputado federal, apesar de ambos serem membros do parlamento. Nós temos uma eleição majoritária para o Senado e nós temos uma eleição proporcional para o deputado federal. Então, são dois sistemas de computação de voto diferentes. O senador é eleito da mesma forma que se elege presidente, governador, e eles atrelam essa campanha. Então, na verdade, quando se faz uma campanha para governador e senador, acaba havendo um conjunto de iniciativas. Por isso é que se disputa tanto a vaga de senador junto com a de governador, para que um seja atrativo de voto para o outro. O senhor não é cientista político, pelo menos assim, teoricamente, mas vou explorar o senhor dentro desse assunto. Que peso vai ter, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado na eleição do senador? Tem vários desses pré-candidatos que querem o apoio dele. Sem o apoio deles, nem vão. O que o senhor acha? Olha, é uma abertura, é uma abertura, nós temos aí, se não me engano, sete pré-candidatos a Senado junto com a base do governo do Estado, do governador Caiado. Isso é uma situação que vai desmembrar, por exemplo, só tem uma vaga. Seis pré-candidatos vão ficar desgostosos, né? Então, para que lado eles vão? Então, vão para a oposição, vão montar outras chapas. Então, isso é uma discussão ainda embrionária. Não deveria ser, porque nós estamos aí com eleição para outubro, nós estamos em final de janeiro, já devia estar mais definido. Mas, infelizmente, não é assim que é a prática política. E eles vão deixar isso para a véspera do registro de candidatura, lá em julho, onde se tem as convenções, e agosto para registro de candidatura. É onde se define quem vai ser quem numa chapa majoritária, governador e senador. E a eleição para presidente da República, que peso vai ter para senador? Agora, rapidamente, porque o nosso tempo já está... É um alinhamento. Então, para definir, é o alinhamento, o alinhamento político. Qual discurso você vai ter? O discurso mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, ou um centro liberal, ou um centro mais centro-esquerda. Então, é essa a importância que tem a candidatura do presidente da República alinhada ao senador, ou do governador alinhado ao senador. Essa polarização pode gerar algum conflito, alguma violência até? Porque tem muito... está demais, né? Essa briga esquerda-direita, Lula-Bolsonaro. Isso é péssimo para o país, é péssimo para o Estado, é péssimo para a política, né? Porque você tem... você deixa de pensar outras oportunidades que seriam excelentes para ou o governo do Estado ou para a presidência da República. Quando você tem uma polarização muito potencializada nas extremidades, né? Você tem a direita igual uma pedra no lago. Você joga uma pedra, ela vai para os lados demais. E quando puxa um para cada lado, o negócio tende a ficar no meio, parado. Então, eu acho que é por isso que é importante se alinhar qual é o candidato a governador e presidente que vai seguir o senador. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Uma boa noite ao senhor. Obrigado.